Eu gosto de tentar fazer isso, agradando juntos Cheguei no pistão Deixa o meu lar, deixa o meu lar, deixa o meu lar Cheguei no pistão E vi um bonde lindo As meninas dançando E os amigos curtindo Dançando e zoando A rapaziada bebe Quando solta o tambor As meninas se pede Fala uma maravilha Isso que eu tô dizendo Ela faz o patatismo E o pai fica vendo O bom dinheiro que vou Os caras não atassor Traz o bagulho, meu corpo da noite fica melhor Olha a segurança Que a caô vai ter um caô Não vale vacilar Porque a noite começou Hoje eu vou curtir E falta moral Hoje a noite é no chefe Noite especial Pra quem não tá ligado Olha o que eu tô matando Tipo, pode estar A Disney-America Eu vou me calhar Agora, imagina Digo Agora, imagina Agora, imagina Olha o que eu tô me Agora, imagina